Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que vocês também estejam bem, tá bom? Eu vou mostrar um negócio pra vocês, que eu achei no meu... Que eu achei no meu telefone, um vídeo, e vou mostrar pra vocês que eu achei muito engraçado, eu morri de rir. É meu filho gravando um vídeo lá no meu trabalho, porque às vezes a tarde ele vai pra casa e fala Bazeu, né, pra ir embora comigo, todo dia ele vai. Aí esse dia eu meti meu telefone na galera e achei um vídeo lá, que ele fez, né, Ele me imitando, eu... Aí eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver, gente, é muito engraçado. Ele foi lá na casa da minha patroa e ficou gravando as coisas lá na minha patroa, mostrou o pedaço da casa lá, mostrou uma varanda e... Falou tanta coisa, achei muito engraçadinha. Aí eu vou mostrar pra vocês poderem ver, compartilhar essa parte pra vocês poderem ver, tá bom? Peraí que eu vou botar o vídeo pra vocês já já. Tchau! Oi, gente, mais um vídeo pra vocês. Eu vou ensinar a minha etapa com este link, tá? Só depois, tá? Peraí, eu vou fazer um vlog pra minha alça e vou fazer um pro também. Oi, gente, mais um vídeo pra vocês. Olha, gente, cortei meu cabelo. Que lindo! Agora eu vou mostrar a minha super asa. Olha, gente, ó. Olha, gente, ó. Eu tô sentindo. Olha, gente, ó. Eu estou rindo tudo, gente. Olha, gente, ó. E a asa. E a asa. Olha, aí, gente, ó. Olha, olha lá, gente, ó. Olha, gente, é a porteira, né? Eu vou dar aqui pra vocês, gente, ó. Minha gente. Olha, olha lá. Beleza. Uau! Uau! É isso que eu vou finalizar esse vídeo aí, né? Opa. Depois, nada. Ah, agora eu vou finalizar esse vídeo aí. Agora, gente, agora eu vou fazer um vlog. Vlog. E depois um túmulo pela minha asa. Tchau, tchau.